Eu sou professora da Casa da Madeira e a gente vai trabalhar com o estêncio joia. Nós vamos fazer essa placa aqui de pinos com as xícaras todas empilhadas. Então primeiro essa placa já foi tratada, a gente já colocou verniz e a gente vai agora começar a trabalhar com os estêncios. Aqui a placa, inclusive ela já tem os nós que a gente está acostumado mesmo, acho que fica bem bonito. Inclusive do outro lado a gente tem os nós da madeira e aqui eu já vinquei inclusive com os estiletes. E eu vou fazer primeiro a pátina daqui para depois a gente trabalhar os extensos da xícara. Então a pátina, a gente normalmente, eu já passei a base marrom e do outro lado verde. Agora eu vou trabalhar com o branco, eu ponho um pouquinho de água e venho fazer a pátina nesse lado aqui com o pincel deitado. Então eu deito o pincel e vou trabalhando. Se vocês quiserem deixar alguma parte falhada já para você não ter o trabalho de lixar, você deixa. Eu normalmente eu faço sempre assim, com o pincel bem deitado. E aí é do gosto da pessoa, se ela quer que fique mais envelhecido, mas no final a gente acaba envelhecendo a peça também, tá? Então aqui já está com a pátina, depois a gente vai envelhecer e ainda eu vou dar uma limpadinha para vocês verem como que fica. Deixa secar e a gente vai trabalhar os extensos agora. Então primeiramente agora a gente vai trabalhar com a parte branca dos extensos, tá? Então eu com esse pincel de cerda dura, eu molho na tinta, tiro bem o excesso, não pode estar o pincel molhado, ele tem que estar bem sequinho. Eu seguro o extensio e venho aqui em movimento circular. Se tiver muita tinta, ele vai vazar. Então a gente tem que pôr bem pouquinho a tinta, sempre tirando o excesso. É uma placa de xícaras, tá? Que você pode pendurar as suas xícaras também embaixo com um puxador. Então olha, eu vou sobrepondo os extensos, tá? Eu não gosto de colocar o extensos do jeito que ele vem, então eu ponho um pedaço de um, um pedaço de outro, aí eu monto a minha peça. Então a tinta vocês estão vendo que é bem pouquinha. Só em movimento circular, tá? Então aqui eu já montei essa parte do café. Essa xícara agora eu vou colocar aqui. Então eu sempre venho do meio e vou girando. Tem gente que gosta de trabalhar com broxinha, com bucha. Aí é a gosto do cliente, tá? Do jeito que vocês acharem que vocês se dão melhor, vocês fazem. Eu acho que pra mim é melhor esse pincel de cerda dura. Então eu faço assim. E as minhas alunas acostumam, do jeito que a gente faz, então elas fazem do mesmo jeito. Mas aí é a gosto de vocês. Tá? Então é pouquinha tinta mesmo, tá? Caso vocês achem que fica um pouco claro, vocês tiram o extensio, dá uma secada e depois passa o extensio de novo. Eu não gosto de passar o secador em cima do extensio porque ele danifica, tá? A xícara já está posta, tá? Agora a gente vai colocar os outros extensos de café. E de repente vocês podem também mudar, tá? Eu vou colocar o caputino, que é como eu fiz na minha placa, mas tem gente que quer pôr café, milk, o que vocês quiserem. Então a gente tá trabalhando aqui com o extensio joia, lançamento na Mega Artesanal. Tem uma variedade de extensos, tá? Tudo lançamento. Então você segura o extensio bem pra ele não sair do lugar, tá? E aí você vai montando a sua placa. Aqui eu pus o caputino. Agora nesse lado aqui eu vou colocar expresso, café, vai do seu gosto, tá? Vocês aí do Espírito Santo podem encontrar esses extensos lá na selga. Lançamento, tudo da Mega Artesanal, tá? Agora então a gente vai trabalhar com esse extensio joia e a gente vai colocar aqui as xícaras empilhadas, tá? Então com a tinta, eu coloco um pouquinho de tinta aqui. Então eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, tá? Aqui eu vou bater essa parte de cima. Então eu só vou passar na de cima em todos aqui, ó. Todas as hastes. E aí eu vou escolher duas xícaras pra mim fazer inteira. E a penúltima. Mas isso a gente vai brincando. Se você quiser a última e a primeira, aí vai do seu gosto, tá? Agora a gente vai sobrepor o extensio de cada xícara, tá? Então esse aqui eu vou centralizar bem aqui. Vou vir com esta cor, bem sequinha, e vou passar na xícara de baixo. Já vai ser um outro extensio que a gente vai trabalhar. De repente você quer mudar, você tem algum diferente, você pode usar, tá? Agora eu vou trabalhar com de listinha. Prontinho. Pronto. Agora é o de bolinha, que eu gosto bastante de trabalhar, tá? Dentro da xícara. E agora esse aqui rendadinho, que também eu acho que fica super bonitinho. Mas de repente você tem algum outro diferente, quer trocar, não necessariamente precisam ser esses extensos. Agora ele tá bem clarinho, né? Eu quero fazer uma sombra. Então como é que eu vou fazer uma sombra? Eu vou trabalhar com uma outra cor. Uma cor um pouquinho mais escura. Com essa cor mais escura, eu vou dar uma escurecidinha aqui só no cantinho, ó. No cantinho da haste, no cantinho, bem no cantinho das xícaras. Tirando sempre o excesso, senão ele vaza no extenso, tá? Aqui um pouquinho. Agora, pra não deixar esses aqui claros, eu vou sobrepor de novo o extenso e vou fazer uma luz escurinha em cada um deles, do mesmo jeito que eu fiz com a cor clara. Sempre a peça bem seca, tá? Só na parte de baixo. Então eu venho aqui, pego a cor mais escura e passo com aquele extenso que eu fiz dentro da xícara um pouquinho, ó. Sempre suavizando, tá? Agora eu vou usar esse aqui. Esse aqui também é a mesma coisa. Só na parte de baixo da xícara pra ficar aquela sombrinha, ó. Tá? E a bolinha também. Só um pouquinho. Só uma luzinha que a gente vai dar. Agora, eu vou fazer a fumacinha, que eu vou usar essa tinta tabaco. Deixa eu pegar um outro pincel. Mas é mínima, é pouquinha tinta que você usa, tá? Só uma sujeirinha mesmo. É um envelhecedor que eu uso. Ó. Se você colocar muito, ele vai vazar. Tá? E agora, tá vendo? Tá precisando de o quê? De uma sombra, né? Também. Então, o que que eu faço? Eu pego... Eu venho com o pincel... E eu... Se você quiser, você pode fazer até com o pincel de luz seca, tá? Você vem aqui... Lá eu não gosto. Então, eu venho aqui e dou uma envelhecidinha aqui, ó. Pra fazer a sombrinha da xícara. Tá? Você pode fazer até assim. Eu vou fazer uma assim e uma com chanfrada. Tem gente que tem medo desse pincel. Então, vamos fazer dos dois jeitos, tá? Então, aqui você vai envelhecendo com gel. Do mesmo jeito onde você colocou o escuro. Aqui. 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, então, eu vou fazer aquela sombrinha. Pra fazer a volta da xícara, né? Senão, você vai ficar sem o contorno. Agora, eu vou fazer uma luz seca no meio de cada xícara. Primeiro, eu venho aqui, jogo uma luz aqui. Eu vou jogar uma luz aqui. 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 Em todas as hastes. Nas bordas das xícaras. Tá? E aí, eu venho fazer o seguinte. Em cada xícara, ela tem uma luz aqui no meio. Então, eu venho pondo a tinta. E faço uma leve luzinha. Bem pouquinho. Depois, se quiser, você põe mais um pouquinho, tá? Então, é uma luzinha seca, mas ela é mais colocada. Ó, aqui pode pôr mais. E aí, você vem aqui. Então, em todas elas, eu faço a mesma coisa. Depois, se você achar que em alguma, tá precisando pôr mais ou tirar, a gente faz. Com o filete, eu dou um acabamento na parte de baixo da xícara também. Posso misturar essas duas cores. Então, agora, com o próprio gel, eu vou fazer uma sombra refletida. Tá? Mas ele tem que estar bem aguadinho mesmo. Então, eu venho aqui por fora da xícara, devagar, e paro. Mesma coisa. Aqui, eu venho por dentro. Tá? Essa aqui, eu faço por fora. E essa por dentro. Depois, faz toda a diferença na peça, tá? Você vê que é uma coisa bem simples. Todo mundo consegue fazer. Então, a gente tá quase terminando, tá? A nossa luz refletida, tá? E aí, vocês podem escolher. Porque o Stencil Joy, ele tem mais de 1.500 modelos. Então, vocês podem escolher o modelo que você quer. E aí, com esse daqui, vocês podem fazer do seu gosto. De repente, você quer fazer vermelho. Você quer fazer ela uma de cada cor. Isso vai a seu critério. Então, desse lado também, eu vou dar uns detalhes. Em algumas letras também, pra ficar mais saliente. Ó, eu venho com o mesmo gel envelhecedor, tá? Em algumas letrinhas, eu passo. Vocês vão ver que dá toda a diferença. Ele dá volume, né? Então, aqui, ó. Eu venho também. Tá forte. Tem que pôr um pouquinho menos. Não tem, assim, critério aonde você vai colocar. Tá? Você põe aonde você quiser. Tá? Então, aqui, ó. O Stencil Joy, ele tem mais de 1.500 modelos. Você escolhe e faz do seu gosto. Então, agora, a gente vai colocar essas duas colherzinhas pra enfeitar a nossa placa, né? Se você quiser, pode pôr aqui ou aqui. Tem gente que coloca aqui, porque aqui você pode pôr ganchinho pra pendurar xícara, pano de prato, o que vocês quiserem. Eu posso colocar as duas aqui com cola quente e você aplica ela aqui. Ou faz um furinho na placa e amarra com araminho. Então, já deu toda a diferença na peça. Agora, o que a gente vai fazer? Pra terminar, vamos envelhecer toda a peça. Então, com esse mesmo pincel de cerdas duras, tá? Eu vou molhar no meu envelhecedor. Você pode fazer com fralda, você pode fazer com malha, com o que você quiser. E aí, você vem aqui e vai manchando, ó. Como se fosse uma pátina, mas eu quero só na volta do quadro. Envelheço. Também a critério do cliente. Ah, eu não gosto de peça muito envelhecida. Então, faz menos ou não faz. Vocês que vão decidir o que vocês gostam. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso aula. E eu tenho mais que agradecer a Selga, que é nosso parceiro. Trabalha com nossos extensos. O extensio Joia tem mais de 1.500 modelos. E lá na loja, vocês vão encontrar todos os que vocês quiserem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto